Tenho certeza que você pode ter visto uma tonelada de mulheres lindas ao seu redor. Mas elas podem se comparar a todas essas belas estrelas que você tá preste de ver? Posso garantir que a resposta será um grande não. Mas essa é minha pequena opinião. Há uma tonelada de mulheres bonitas na indústria e ainda mais que estão entrando na indústria o tempo todo. Mas acredito que pessoalmente há uma grande diferença entre ser atraente e ser bela. Então, por isso hoje eu apresento a você as 10 estrelas mais bonitas e mais lindas de 2023. Número 10. Benny Colby Benny Colby nasceu em 1º de dezembro de 1992 na Califórnia. Ela é uma modelo e atriz com raízes russa. Benny Colby começou a sua carreira na indústria em 2017. Ela já trabalhou em vários empregos, inclusive de modelo. Mas ela ficou mesmo conhecida após a entrada dela na indústria cinematográfica como atriz. Lembrando que ela também é conhecida como Nadia Babakova. E Nadia Babakov. Número 9. Mary Moody Mary Moody nasceu em 23 de agosto de 1992 em Davis, na Califórnia. E também seria onde ela cresceu. Ela é uma das garotas mais bonitas da indústria do entretenimento. E já ter sido premiadas por não pelo seu desempenho nos vídeos, mas sim pela sua aparência. Ela tem um rosto bonito, lindos olhos castanhos e cabelos louros escuros. Seus lábios suaves formam um sorriso lindo. Ela começou sua carreira como modelo de webcam em março de 2016, quando tinha apenas 24 anos. Número 8. Blake Blossom Blake Blossom nasceu em 14 de fevereiro de 2000. Em uma pequena cidade do estado do Arizona. Ela é uma das estrelas em aceição mais rápida da indústria. Blake também foi uma das atrizes mais jovens a atuar no campo cinematográfico. Blake já ganhou vários tipos de prêmio. Inclusive, foi indicada e ganhou o ANVN Hour de 2021 em duas categorias. Blake também é multimilionária e adora interagir com seus fãs no Snapchat. Se você quer achar ela, vai lá atrás dela no Snapchat. Número 7. Nace Ace Nace Ace nasceu em 17 de novembro de 1994, em Kiev. Nace tomou a decisão de seguir o caminho na indústria em 2014, quando tinha apenas 20 anos. Lembrando que ela já era modelo. Ela tem um rosto angelical, lindos olhos azuis e assim como muitas outras garotas dessa parte da Europa, ela também tem cabelos loiros longos. O seu corpo é esguio e absolutamente lindo. Ela, meus amigos, é uma ucraniana muito linda. Confira lá, você mesmo. Número 6. True Kate True Kate nasceu em 11 de setembro de 1997, em Long Beach, na Califórnia. Sua descendência mexicana não é tão óbvia. True Kate é uma influenciadora do Instagram, que entrou na indústria apenas por diversão. Ela criou perfis no OnlyFans e no Molde Ruby no primeiro semestre de 2019. Ela é muito linda, tem olhos verdes, adoráveis, um sorriso incrível que deixa as pessoas sem palavras. Número 5. Alain Ali Alain Ali nasceu em 27 de julho de 1998. Ela nasceu em Lusiana, nos Estados Unidos. E é apenas uma modelo e atriz. Como ela tem lindos olhos castanhos e cabelos pretos, ela foi muito rara na Europa. E ela começou sua carreira na indústria em 2019. Número 4. Gabi Carter Gabi Carter nasceu em Austin, no Texas. Em 4 de agosto de 2000, Gabi entrou na indústria com 18 anos. Essa jovem loira deslubrante possui toda a beleza de uma deusa. Seus lindos olhos verdes e um sorriso inocente e alegre tornam essa garota tão encantadora e diferenciada. Ela adora nadar e desenhar retratos de pessoas interessantes. Número 3. Eva Elf Eva Elf nasceu em 27 de maio de 2000, em uma pequena cidade do externo leste da Federação Russa. Ela é uma doce garota loira de olhos cor avelã e um olhar sedutor. No final de 2018, Eva começou a sua carreira na indústria quando tinha apenas 18 anos. Número 2. Josefine Jackson Josefine Jackson nasceu em 1 de janeiro de 1970. Ela é uma bela estrela ucraniana e principalmente nas frentes das câmeras e também é modelo. Ela tem o entusiasmo dos fãs desde o início de 1919. Lembrando que ela tem um rosto angelical lindo e olhos azuis incríveis. Ela é uma das estrelas mais clássicas que foram realmente populares nos anos 2000. Número 1. Siby Wei Siby Wei é uma garota ucraniana nascida em 1994. Ela também é modelo e atriz e entrou na indústria em 2016, aos 22 anos. Ela é tão glamourosa e tão bonita que também ganhou vários títulos e prêmios relacionados à sua beleza. Ela tem um rosto lindo, adoráveis olhos verdes e cabelos castanhos. Então, espero que você tenha gostado. Lembrando que essa é a lista das mulheres mais lindas da indústria, não as mais atraentes. Tenho certeza que você vai pesquisar o vídeo de algumas delas. Então já deixa aqui no comentário qual você achou a mais bonita. Te vejo no próximo vídeo. Não esqueça de fortalecer o canal com seu like. E é isso. Um forte abraço e fui! 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 Obrigado.